Olha o homem nadador ai Nada disso agora Eu vou com uma pedra Pequena mas Está triscando Eu acho que não da nem para enxergar nada aqui em baixo Ah ah Eu vou com uma pedra 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 Ué Eu não entendi Piscou as duas Ah não Ela piscou as duas Eu pensei que estava descarregado Olha, vai mais, ah? Agora, nada do... Faz igual aquela hora que você tá falando lá E aqui parece a correnteza, não é? Olha aí, eu tô na nadada, hein? Olha essa gatinha, ó Olha essa gatinha, ó Tá bom 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 Tchau, tchau, tchau.